Eu produce, sabe? Eu já não entendo este nigga, mano Qual é? Por que de tanta raiva Inveja, ódio, mano Mano, nem triste a realidade, mano Muito lamentava isso Estou-me todos juntos Oh my god, este niggas não entende a E elas querem minha alma Digo, fuck para mim Oh my god, este niggas não entende a E elas querem minha alma Digo, fuck para mim Oh my god, este niggas não entende a Mau bro da what you pro Dê ma bro da what you pro Dê ma bro da what you pro Dê ma bro da what you pro Só tô nessa seda tensa de fazer uma fara E a culpa é porque cada vez que eu faço eu fico caro E o era com inveja não gosta do que eu faço Para não give a fuck ele não entende o que eu passo Mas tô na minha way, focado em fazer massa Tipo sou chinesa e prato favorito é massa E eu tô na minha cena e eu não tô de brincadeira Era tão não tem mas todos são tipo era Sou portão na rocha e ainda dizem culpa em mim E aí, ele dizem culpa em mim Oh my God, de cê-me diga a gente não entende o que eu faço Ele é que era minha alma e digo fuck pão em mim Oh my God, de cê-me diga a gente não entende o que eu faço Ele é que era minha alma e digo fuck pão em mim Oh my God, you all know what you grow E uma barra da cola cena E uma barra da Cola cena Okay, évidemment estou acima da linha Com situações niggas, a minha luta é loucovinha Eu estou agora sozinho não quero mais companhia Eu com companhia devo sera aerea Vocês acima da linha, ah Deve ser a fére Eu como locomotiva passo acima de vós Desde há muito tempo que, extremino com vós A minha luta é com dinheiro, depois termino com vós Eu entrego a saga cidade, esse flow é atroz Quem entre nós, não exige entre nós E se for a existir, será eu e o vosso pescoço, amarrado com nós Amarrado com nós Oh my God, esses niggas não entremia E eles querem minha alma, digo fã, polimiz Oh my God, esses niggas não entremia E eles querem minha alma, digo fã, polimiz Oh my God, what you brought E uma brada com a cena 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 E uma brada com a cena